Um congresso em São Paulo celebrou o mês do empreendedor debatendo oportunidades e estratégias para as micro, pequenas e médias indústrias. O evento reuniu autoridades do setor, representantes do governo e especialistas em inovação. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve no encontro e anunciou a ampliação do programa Brasil Mais Produtivo, com recursos disponíveis de cerca de R$ 1,5 bilhão. A iniciativa, executada pelo SEBRAE e pelo SENAI, também deve atender o triplo de empresas desde a criação do programa em 2016. Esta empresa do interior de São Paulo apostou em inovação e sustentabilidade. Desenvolveu um bioinseticida capaz de matar carrapatos usando fungos. Cada frasco do nosso produto tem bilhões de esporos desses fungos que são inimigos naturais do carrapato, você dilui na água e pulveriza, tanto sobre os animais quanto na pastagem, que é onde está a maior parte da infestação dos carrapatos. 95% da infestação dos carrapatos está na pastagem e só 5% está nos animais. Então a gente consegue oferecer um tratamento completo e estratégico para resolver esse problema. Esta outra empresa investiu em tecnologia, com uma plataforma que conecta varejistas. O nosso negócio hoje é fomentar tanto o lado vendedor, que são as indústrias, quanto o lado comprador, que são os donos de marcas, muitas vezes redes varejistas, nessa jornada de produção de produtos de marcas próprias. Neste evento, em São Paulo, são discutidos caminhos para tornar as empresas brasileiras mais competitivas. Uma das grandes apostas é a economia verde, baseada na transição energética. Segundo o presidente da Fiesp, o Brasil tem condições excepcionais para atrair investimentos. O Brasil tem condições ímpares, melhores do que México, melhores do que Índia, melhores do que grande parte dos países do mundo, em oferecer à nossa indústria, à nova indústria, uma indústria verde, com base na energia verde. Para o ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, o poder público tem fundamental importância. Só 30% das empresas pequenas e médias tiveram condições de pegar recursos emprestados. 70% não consegue o recurso, porque não consegue identificar onde é que ele está, ou se ele existe e não está para ele, a garantia que ele poderia ter, que ele também não tem. E nós temos, enquanto poder público, de criar essas alternativas para que essa pessoa possa ter seu fôlego para o capital de giro e também para os seus investimentos. O diretor do BNDES destacou que o banco tem intensificado ações para os pequenos negócios, inclusive com uma linha de financiamento com juros reduzidos. Hoje, 40% do desembolso do BNDES está voltado para o pequeno empresário, para o médio empresário. Isso significa em torno de R$ 45 bilhões que são destinados ao pequeno empresário por meio dos nossos agentes descentralizados que estão espalhados por todo o país. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou o bom cenário econômico atual, a capacidade do Brasil a atrair investimentos externos ligados principalmente à economia verde e os novos acordos que estão sendo firmados, como com a União Europeia. E destacou a importância da reforma tributária. Vai impulsionar a atividade industrial, vai desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação.